Bom dia, bom dia pra você e bom dia pra sua família. A gente tá começando agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer. Dom Odilo, seja bem-vindo, que bom a gente estar junto mais uma vez. Bom dia pro senhor. Bom dia pra vocês, que nos dão o prazer de sua companhia. Espero que todos estejam bem, com saúde, que ninguém esteja atingido aí pela Covid-19, que vamos pouco a pouco superando, com a vacina chegando e com os cuidados que aprendemos a tomar. Mas precisamos perseverar, como Jesus disse, perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim, também neste caso, nos cuidados, será salvo, vai ficar livre da pandemia. Então estejamos muito atentos a esta situação que ainda não é que está superada. Dom Odilo, a gente começa conversando hoje no 16º Domingo do Tempo Comum. O evangelho hoje é Marcos 6, capítulo 6, versículo 30, 34. Jesus constata, era como ovelhas sem pastor. Sim, o evangelista de São Marcos gosta de destacar como Jesus está sempre rodeado de multidões, gente, 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 sobretudo doentes, sofredores de todo tipo, e gente sedenta de ouvir Jesus. E Jesus, de fato, ele, depois da missão dos apóstolos, né, quando enviou os apóstolos, ide e tal, depois de retornarem, Jesus convida, olha, vamos descansar um pouquinho? Aí, normalmente, seria um momento de partilha, em que os apóstolos contam como é que foi, como é que não foi. Jesus diz, vamos descansar um pouco num lugar sossegado, onde não tenha tanto povo para a gente poder ouvir e contar. Aí, atravessa um lago e para ir para um outro lugar sossegado, mas o povo viu. O povo viu que eles entraram no barco, atravessaram o lago, correram. Deram a volta. Deram a volta no lago e chegaram antes. Chegaram antes que Jesus chegasse lá com os apóstolos e, quando desembarcaram, viram de novo uma grande multidão de gente cansada, sofrida, faminta, sedenta, doente. E Jesus se comoveu, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou de novo a lhes ensinar muitas coisas. Quer dizer, acabou o passeio, acabou o passeio, o descanso e se pôs novamente a ensinar muitas coisas. É bonito ver como Jesus é humano, duplamente. Primeiro, quando diz aos discípulos, vamos descansar um pouco. Vamos viver um pouco esse momento de maneira também reservada, onde vocês possam estar tranquilos, possamos ouvir o que vocês fizeram. E, por isso, um olhar humano de Jesus para os apóstolos. O reino do céu que Jesus anuncia requer dedicação, mas não deixa o humano do lado. Não deixa o humano de lado. Ele conta com o humano. E o humano precisa também ser acolhido. Os evangelizadores, os missionários, vamos falar concreto, os padres, os catequistas, as pessoas que estão dedicadas o tempo todo à vida da paróquia. Precisa descansar também. Precisa ter o seu dia de descanso, que geralmente não é o domingo, porque o domingo é um dia de bastante trabalho. Mas a questão também de compreender a dimensão humana, a necessidade do descanso e a necessidade de se encontrar para partilhar, para se enriquecer mutuamente, até mesmo para continuar a estudar, a formação, a se empolgando, fazer retiro. São questões necessárias para os missionários, para os evangelizadores. Depois, quando Jesus atravessa o lago para descansar, chega lá, o povo não dá sossego. O povo corre e Jesus se compadece. Se compadece e dá prioridade para atender o povo em vez do descanso. Um lado muito bonito dessa compaixão de Jesus pelo povo, que eram como ovelhas sem pastor, e ele é o pastor. Ele se faz pastor, cuida, está atento às necessidades das ovelhas, esquecido de si, e os apóstolos com ele. É uma constatação de ver que eles estavam sem pastor, eles estavam desorientados, desorientados, né? E Jesus, eles estavam buscando especificamente Jesus, porque eles correm e vão até ali. Então, eles estavam olhando para Jesus naquele momento como aquilo que eles procuravam mesmo. Reconhecem Jesus o pastor. Reconhecem Jesus o pastor que veio para cuidar. E eles o acolhem como pastor. E Jesus também os acolhe como suas ovelhas. e, digamos assim, se ocupa com as suas ovelhas. Não as abandona, não as manda embora. É um exemplo bonito. E, de fato, ali se realiza aquela profecia de Ezequiel 33, 34, quando Deus diz, eu mandarei, eu mesmo vou ser o pastor do meu povo. Porque os maus pastores não cuidaram. As ovelhas foram dispersadas, foram descuidadas, foram dizimadas pelo ladrão, pelo lobo, né? Eu vou tomar cuidado das minhas ovelhas. E Jesus é este pastor que Deus envia para cuidar do seu povo. Isso é muito interessante, muito interessante. Doutilo, essa semana a gente vai celebrar Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena sempre foi uma figura que, de repente, acabou sendo controversa justamente por má interpretação e também, mas agora ela é retomada, eu acho, a partir do Papa Francisco, trazida como uma apóstola dos apóstolos, né? Eu acho interessante, quase que uma ousadia, dar um título para ela de apóstola, né? Alguém que caminhava junto com Jesus, né? Então, primeiramente, é dia 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena. Depois, por que os equívocos em torno de Maria Madalena? Porque aparecem várias Marias no Evangelho. E aparece a Maria, a pecadora do Evangelho. Aquela de quem Jesus expulsou demônios. E, portanto, já são duas Marias, né? Mas depois tem Maria Madalena, aquela que caminha com Jesus, os apóstolos e outras mulheres, também entre o grupo dos discípulos. Aquela que está presente lá junto do túmulo de Jesus. Aquela que ajudou a sepultar Jesus. E anuncia a ressurreição, né? E é, para quem Jesus aparece em primeiro lugar. E diz, você vai anunciar aos meus irmãos, né? Eu estou vivo. Então, a confusão se faz quando se atribui a uma Maria o que se diz de outra Maria. Então, e por isso, Maria Madalena, muitas vezes, nos romances, nos filmes, nas novelas, etc., é confundida com Maria Madalena, a pecadora pública. Mas é um equívoco, né? Maria Madalena não é a pecadora pública do Evangelho. Maria Madalena é aquela que está no grupo dos discípulos e acompanha Jesus junto com os outros discípulos e também outras mulheres, como São Lucas, que nos diz isso muito claramente, de um grupo de pessoas que acompanham Jesus. Então, o Papa Francisco, por esta razão, mas também por uma outra razão, deu o título a Maria Madalena de apóstola dos apóstolos. Porque ela, primeiramente, ela tinha um enorme amor a Jesus. E isso ela demonstra, por exemplo, quando ela está junto do túmulo de Jesus, mas também está junto da cruz de Jesus. É isso, interessante. Está junto da cruz de Jesus. Não abandona Jesus. Mesmo nessa hora tremenda, diríamos assim, de vergonha pública, Jesus condenado como falso profeta, desprezado, insultado, e ela está ali. Ela está ali junto com Maria, mãe de Jesus, e junto com São João Evangelista. E a outra Maria de Cléofas. E a Maria de Cléofas, que era, provavelmente, prima de Maria, Maria, mãe de Jesus. Está cheia de Maria. Pois é. Então, o Papa reconhece a Maria Madalena a condição de apóstola. E apóstola dos apóstolos, porque ela, em primeiro lugar, recebeu também a, digamos, a visita de Jesus ressuscitado, a manifestação de Jesus ressuscitado. E a incumbência de dizer isto aos apóstolos, de levar o bom anúncio aos apóstolos. Muito interessante, não é? Ela, em outras palavras, é testemunha da ressurreição para os próprios apóstolos. E a primeira testemunha da ressurreição, só os apóstolos vão ser depois também. Sim, mas ela foi a primeira. Por isso, então, a apóstola dos apóstolos, e ela está, assim, em um lugar muito especial. E tem mais uma razão, o Papa destaca o papel da mulher. O papel da mulher, que em Maria Madalena tem uma figura de grande destaque nas origens da igreja, e no grupo de Jesus. Eu acho interessante esse destaque, porque às vezes as pessoas confundem, e sempre vem com aquela história, mas a mulher, ela, por que a mulher não celebra a missa, por que a mulher não é... Mas o papel da mulher é tão... das mulheres no Evangelho, são tão importantes, e elas não eram simplesmente como os outros apóstolos. Tinha seu papel ali, né? Assim como Maria, assim como Maria Madalena, que são importantíssimos, né? E não são menores, porque não são... Porque não são, digamos, sacerdotistas. Isso, então... É, a ideia de que a mulher realmente só vale na igreja se ela for sacerdotisa, é uma ideia clerical. Então... E também nisso o Papa Francisco bate constantemente a igreja. Digamos, não deve ser entendida como um grupo clerical que tem um monte de gente que adere. É, é. Não, a igreja é formada por esse monte de gente. Isto é, por todos esses discípulos do grupo de Jesus. Significa por todos os batizados. Então, todos os batizados são membros da igreja. Eles não são apenas beneficiados ou assistidos da igreja. É, a igreja se interessa. Não, a igreja são eles. E, claro, os presbíteros, os bispos, né? Os consagrados estão nesta igreja também, que é formada por uma variedade de membros com dons, carismas diferentes. Mas a igreja não é do clero. A igreja é o povo de Deus. A igreja, para começar, é de Jesus Cristo. É de Jesus, é verdade. Mas a igreja não é formada só de clero. É uma ideia errada que se tem. E, muitas vezes, essa ideia errada é dada por nós mesmos. É verdade, é verdade. Passamos essa ideia de que a igreja é do clero. Não, a igreja não é do clero e não é o clero a igreja. O clero não é a igreja. O clero é parte da igreja, junto com todos os demais batizados. Muito interessante. Dom Dino, o senhor vai dar a benção para a gente e a gente termina nesse momento. Com certeza. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam também hoje nesse nosso encontro. Eu desejo a vocês um bom domingo, dia do senhor. Boas celebrações, boas comemorações durante essa semana. Lembrando Santa Maria e Madalena. E temos outras tantas comemorações também durante essa semana. Que Deus abençoe a todos. Conceda a sua graça aos doentes. Conceda a cura. Os fortaleça. que lhes dê a recuperação da saúde e das suas forças. E a todos nós preserve de todo o mal, de toda a doença. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E aí, Pai, Filho e Espírito Santo, Obrigado.